Opa, beleza, montalveiros, montalveiros na nossa League of Shadows Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, a continuação de Tomb Raider Nosso playthroughzinho aqui da Batlada E no último episódio, cara, se você não assistiu, clica aqui embaixo pra ver E no último episódio, ela tá com uma conselhinha aqui, tá com bicheira No último vídeo a gente conheceu um possível irmão, tio, sobrinho do Nemesis Que vocês colocaram os nomes bem legais no último comentário E também a gente pegou uma escopeta bem legalzinha Deixou um puzzle que eu passei E tudo bem, chega, eu já tô passando tudo Vambora, vamos que vamos aqui A gente conversou com o Sam no final do último vídeo E a gente tem que ir pra algum lugar, só que faz tempo que eu gravei Eu não lembro, mas vamos nessa Ela falou que tinha um monastério Não, sério, não, coisa japonesa lá Sobrevivência, deixa eu ver, o que eu faço? Melhor a caçadora Combate, combate, eu adoro combate Realize dois ataques rápidos com machado Esse aqui eu não posso fazer ainda Level 2 É, então aqui já tá tudo dominado, cara Não tenho mais o que fazer aqui não Então, vamos aqui no sobrevivência Deixa eu ver Procure com cuidado, caixas fragmentos extras Pilhar com cuidado, corpos de animais irá te recompensar com papapá Ah, vamos pro partes, né cara Isso, vou pegar aqui mesmo, dominar aqui Fechou? Beleza Então, é isso Já fizemos o que nós temos que fazer Agora, cara É... Deixa eu ver Tem algumas caixas por aqui? Não, não tem Então eu posso ir reto aqui Quer dizer, né Por ali, ó Atirar uma flecha Ou então eu posso pular aqui E por que que Tom e Heider sempre tem dois caminhos pra seguir? Eu não entendo isso Aí eu nunca sei qual que é o caminho certo Olha lá, já tem um outro caminho aqui, ó Eita, nóis Quem tá conversando, cara? Vamos fazer o seguinte Deixa eu tirar uma flecha lá, ó Que eu tô curioso pra ver como é Que que vai acontecer Opa Nossa, era pra ter pulado ali Vai, 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 vai Isso, Lara É nóis Moleca Maluco, beleza Vamos passar por aqui mesmo Eu acho da hora Ó, tem um Ah, beleza Peraí, desce, desce Tem um Buda aqui pra gente colocar fogo aqui na mão do bicho Vamos lá Vamos colocar um foguinho aqui Um caliente Vamos flamba aí, Joe Flambou Vamos nessa Tá, guarda isso aí, quer Vai, vai, vai Pula Guarda isso aí, Joe Como é que eu guardo? Tá bom, vai sim É, vamos nessa Será que tem Passando por aqui Será uma Um Um atalho, cara? Será? Vamos descobrir aqui Cuidado porque a gente ouviu vozes, né? Pode ter alguém por aqui Não, não tem Beleza É, cara Eu adoro essas partes Mas tem um cara bem ali, ó Então deixa eu dar uma Pegar uma flecha Ai, bosta Não era pra fazer esse negócio ainda Ah, não era mesmo, cara Beleza O cara jogou um fogo ali Mas, beleza Caralho, véi A Lara é muito foda Eu apertei um botão errado, tá, galera? Por isso que eu soltei a flecha no cara Era pra ter feito Ah, ah, ah Boa, Lara Então tá O caminho ali de cima É só pra gente pegar aquela caixa Então vamos rapidão aqui Andale, andale, andale Vambora, fia Eu quero andar logo Eu preciso daquela caixa Isso, garota Que mina mais ninja É a Batlara E eu acabei de fazer merda Vai, vai Volta, 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 volta Andale, andale, andale Liga, liga, liga Liga, liga, liga E falar em ligar Tem alguém me ligando aqui, cara Papai tá ligando Oi Não tô gravando Ah, tá Ah, tá Eu pausei aqui Só isso mesmo Ok, beleza Papai me ligou aqui Era pra falar que Meu edredom ficou dentro da máquina de lavar, ok? Então, beleza É nóis Obrigado, papai Amo você e minha mãe também Vamos nessa Vamos nessa Ah, não posso esquecer da minha irmã também Sim, eu tenho irmã Vocês não sabiam disso E não Vocês não são meu cunhado, ok? Vambora Pula de novo Ok Eu já tenho um cunhado, cara O Romulo Eles são Super gente boa Em falar nisso Eles me deram isso aqui de presente Quando eles viajaram pro Maceió Olha o Mario, que legal Ih, ih, ih Eles me deram o Luigi Só que tá difícil de pegar ali Mas vamos lá Se não venha o caso agora Apesar que eu vou dar um presente pra eles também Já comprei um ontem Também não venha o caso Mas eu gosto de ficar contando casos E se você gosta de casos Acesse meu canal de vlog Se inscreve lá Que logo, logo tem vídeo Vambora Mexando Batlara Vambora, velho Olha os caras que morreram Deixa eu dar uma encorpada aqui Uma encochada Caladiou Isso Cadê? Outro aqui Ah, beleza É nóis Adoro ficar encoxando os caras, velho Quem diria que ela Batlara Era uma taradinha Vamos lá Aqui, atirou Vamos amarrar aqui E passar Do melhor estilo Vou pra cima Sem as mãos Tá bom Deixa eu ver Aqui tem alguma coisa brilhando Estilo Uncharted Tá, peguei uma parada que me deu XP Tem uma munição aqui Aqui Eu consigo Espancar com a minha 12 E, uau Animation Ok, então vamos nessa, cara Vamos agilizar aqui Porque a Sam tá precisando da nossa ajuda, velho E agora, com essa animação Eu me lembrei o que tinha acontecido no último vídeo É porque Eles fazem um ritual É... Da deusa lá, saca? Ai, Jesus E aí A Lara vive morrendo Tá bom E acaba que Nossa, você viu que eu apertei o botão? Nossa Então Aí eles vão queimar ela, cara O ritual é esse, tá ligado? Vamos Nossa Véi Você nunca mais me dá uma escopetada dessa, velho Pô, o cara safado Sabia que eu tava aqui Chegou de mansinho e tal Ai Nossa, bem na cara Tá Pera aí que eu vou dar um jeito isso aqui Põe a carinha de novo Ó Morre Falou É bem no olho Aí, 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 legal Vai, virou o Capitão Gancho agora? Não, Capitão Gancho sem mão Vamos ver Não, vou pegar tudo que eu tiver aqui de escopeta, velho Pega a escopeta, filho Tá Aqui tem alguma coisa Eu podia ter dado um tiro aqui, né Os caras iam todos explodir Mas, claro Eu sempre prefiro ir pro caminho mais difícil Vamos nessa Ó lá Vamos tentar passar por cima aqui Isso Vai, 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 vai Maravilha Vamos pegar munições Mas é que eu tô cheio, cara Isso é muito bom Opa, volta É, tô cheio mesmo Bora Vamos seguindo reto aqui Véi, se os caras aparecerem, velho Eu já vou chumbar a doze na cara, velho Já vou dizendo Olha, já pensou eu pular aqui Like a A Batman Mas não Vou dar uma flechada bem na cabeça do cara, vai Pronto Agora Escopeta Apesar que não tem nada aqui Já vou pular Olha só Maluco Pronto E aí, Joe Vai chegar aqui? Vocês vão chegar com força? Como é que é? É nóis, velho Não, não vão Ó, ó Vocês tão vindo tudo ali, ó Moço Vocês vão vir mesmo Vem que tem Ih Uhul Adoro Um cheiro de café da manhã Ixi, olha os caras Tudo atirando ali Mano, falou Eu vou nessa Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Nossa, vou ter que passar por aqui mesmo Então tá Cuidado Ai Segura, filha Vai, vai Caralho, velho A Batlara é foda Corajosa Me lembrou aquele Aquele cara do Naruto Como é que ele chamava? O pai do Inari Ui Morri Ai, Jesus Agora que eu Agora que eu Preciso de ajuda Eu sei que eu posso morrer Se eu continuar assim E vou morrer feio, velho Eu já vi o amigo meu jogando essa É Eu falei Que era foda Que morte tensa Espero os dragões me revivam Vambora Passando pra esquerda Ok Vamos passar pela esquerda aqui, cara Melhor Agora Opa, opa Beleza Nossa, não tô enxergando nada Ui, ui, ui Direita, direita Ui Explode Bah, massa Caralho Caralho Isso É, até que eu morri só uma vez Meu amigo morreu uma porrada de vez Quer dizer Eu ainda não tô vivo ainda Nossa, mano Não respira Lara, não respira Não Respira Pega logo Boa, garota Uhul É nós que vamos, bruxona Mano Mano Não é essa piranha Oi, shift Shift Oh, reserva Caralho Oh, shit Ai Desvia de puta merda Desvia das árvores, mano Tá, tranquilo Tá fácil Tá, tá sagaz Ai Ai Uia Caralho Já pensou vocês nessa parada Vocês vão fazer tirolesa Tá ligado Nossa Ela rasgou o negócio Ai Ups Ai Doeu Ai Meu rim Ai Ok Meu nariz Já era Ela quicou Jogou paintball Paintball não Pinball Tipo rolou Uma música do Batman agora Saca Que da hora Bom, galera Primeiro Tá, a gente precisa encontrar coisas Primeiros socorros Até porque ela tá sentindo aquela parada do início do jogo, né Finalmente ela tá sentindo essa dor Vamos ver se tem que tirar primeiros socorros daqui atrás Não deve ter Ok, então vamos reto mesmo Coitada, véi Vamos fazer ela correr aqui Tadinha, véi Ela tipo tá com cólica, tá ligado? Bate Lara com cólica Ô, minha filha Alguém tem um atroverã aí pra ela? É atroverã? Não, mulheres Mússias da Lofs Fala qual é o nome do remédio pra nós nos comentários Ai, ai Nossa Coitada, véi O que é essa garota? Deve ter perdido de sangue, cara Respira É, deve ter alguns suprimentos ali a bordo, né Então vamos ver se tem mesmo Mas Acredito, véi Tem mais caras aqui Vou pegar uma flecha aqui Olha, tem uma caixa ali atrás Tá, tem uns caras por aqui, véi Vamos ver se eu consigo passar por aqui, ó Por cima Vamos ver Nossa, a Lara Ela faz esforço Ela quase morre, tá ligado? Fica preto e branco, ó lá Caralho Isso dói Mas claro que dói Vamos ver se a gente consegue passar por baixo mesmo Isso, isso, boa Sabe uma coisa que eu fico pensando, cara? Porque ela tá com uma ferida muito aberta no estômago E ela tá passando debaixo Numas águas sujas Podre Olha lá Chega infectado Porque tem Tem defunto aqui, cara Mesmo se ela fechar Ela vai morrer de Sei lá De doença Mas claro que não Ela é Tá claro Vamos embora Vamos passar por aqui Caralho, véi Alguém Alguém não foi feliz lá em cima Alguém foi dessa pra melhor Nossa, tem um corpo de um viado aqui É você, Totten Nossa Droga Passa devagarzinho Ó, ó, ó Vamos ver se tem mais alguém aqui Eu não tô a fim de chamar A atenção de todo mundo E eu tô meio que soluçando, cara Tô me segurando pra não soluçar Passando por aqui Vai, vai, vai Isso Cara, fica colorido Por favor Fica colorido, cara Massa Boa Chupa essa, Joe Eu sou o hitman Ui, ó Como assim eles me viram? Ah, qual é, mano? Vai embora Vai embora Ui Véi Eu já tô machucado, velho Não faz isso não Ok Cara, tudo bem Eu preciso Sabe de que que eu preciso, né? Preciso da minha 12 O Robin também aqui pra ajudar Nesse momento não seria a má ideia Mas pra quem... Cara, eu sempre achei que esse jogo seria tipo Um stealth, tá ligado? Que eu ia ter que ficar Na moita Eu poderia enganar os caras Igual eu fiz o hitman Mas não, cara A Lara realmente precisa de uma asalinha com PEDFOR7 Será que tem alguma coisa aqui, velho? Ui Ó a bosta Ai Doeu Bom, que bom, né? Pelo menos eu descobri uma caixa Tá bom Isso é legal É, tudo bem Aqui não tem como passar, não Nossa, velho Eu vou andar com a minha 12 Sério mesmo Vou recarregar aqui Tem uma outra caixa aqui Fechou Só pegando os fragmentos pra fazer o update aqui das minhas armas Outra aqui Não, aqui é a munição Vamos que estamos chegando, filha Segura a onda aí, tia Vai, vai, vai Isso Cuidado Sem morrer Obrigado Deus te ame Vambora Vambora Agora pula Ué Ai, ai Olha só quem tá vindo Falou, velho Boa É da hora que voa Mostra a carinha de novo Mostra a carinha de novo Pronto Levou na cabeça Vambora Aqui é jogador de um Jardim Terceira pessoa É tiro na cabeça mesmo, velho É mesmo Vambora Mais aqui É, eu Caramba Eu não tô com a minha 12 aqui em mãos, não Agora eu tô Ah, safado Morre Pior que eu não vi o cara aqui Tá, mas agora Pra onde que eu passo Ai, doeu É, lá em cima Deixa eu dar uma Flechada aqui Ah, os caras Tá vendo que eu já tô esperto É, mano Já tô mais ligado nas coisas Porque eu não tô com fome No último vídeo do Tomb Raider Eu até falei no final do vídeo Falei Tô morrendo de fome, galera Eu não tava nem conseguindo falar direito Mas vamos pra cutscene Falei Desculpe. 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 Ross, can you hear me? Ross? Lana, are you okay? I'm fine. You don't sound fine to me. I'm fine, Ross. Where are you, girl? I'm in some kind of shanty town near the Fortify Palace. I'm still coming down the hill. Olha só, velho Agora a gente tem flechas flamês E ai, Jesus Cara, jogar-se em direção A proteção, evitando O fogo inimigo, beleza O shift, então, serve pra isso Cara, pelo que eu vi aqui, ó A gente pode atirar as flechas flamejantes Aqui, ó, pega fogo, tá ligado E a gente consegue Se esconder da galera Isso é muito bom Eu gostei disso Falou, velho Morre, diabo Vou pegar mais um Ah, cara, esse cara é nojento Desce daí Morre Tá Tem um outro cara aqui Deixa eu recarregar Morre Ó lá, velho Os caras não morrem, não Vem cá, Joe Tiro na cabeça Tiro na cabeça, tiro na cabeça Headshot Boa Tiro na cabeça Descer Olha só quem tá vindo ali Ah, sé Qual é, mano Voa aí, voa É nóis que voa Cara, eu preciso O recoil da arma Que é muito foda Ok, tiro na cabeça Não foi Tá, morreu Recarrega Foi a cabecinha, Joe Olha só que safadinha Eu queria tanto uma granada Olha lá Olha lá, velho O cara não morre Tá, deixa eu pegar a minha 12 Os caras aqui Tá chegando Chega junto Oh, fica que tem bolo Não vai embora, não E você vai ficar pro bolo? Ah, achei que você fosse ficar pro bolo Rapaz Qual é? Bom Tá vindo mais Caralho Quantidade de cara, velho Vai embora, velho Morre, diabo Olha lá, olha lá Ah, deixa eu atirar aqui Pronto Boa, todo mundo Acabou? Todo mundo foi pro espaço? Obrigado É, então vamos lá Pra onde a gente tem que ir? Pra lá Beleza Mas é isso, galera Eu acho que eu vou finalizar o vídeo por aqui Só que não Vamos dar uma encoxada aqui E vamos chegar lá No Onde a gente tem que ir Mais uma encoxada aqui Vamos passando por aqui Deixa eu recarregar minha arma É interessante fazer isso Deixa eu dar um pulo aqui Cara, então Como eu tava Eu tava Pensei em falar É A Lara é meio Tipo Rambo Se você tá ligado A mina Calefato O que que eu tô falando? A mina colocou um Sei lá, mano Ela é muito ninja Saca Colocou o ferro Como é que chama aquele negócio? Me fugiu o nome Que você coloca uma Tipo algo queimado na ferida E cicatriza Ou pelo menos Estaca sangue Essas coisas assim Coloca no comentário aí, galera E a Batlara Passando de telhado em telhado Cara Essa nossa querida Batlara Aprendendo com a Asa Noturna E o Batman Vambora Passando por aqui Olha, aqui tem coisinhas Aqui Passando aqui Não, aqui não passa Aqui é só pra pegar o negócio mesmo Eu acho que agora A gente já pode descer, né Então vamos descer Só que não Boa Ó É Boa É pra cá que a gente tem que ir Então vamos nessa Ó Ó, porcaria Caralho Cadê a corda? Aqui Ô, caralho Na corda Como assim? Não Ai Eu não sabia que ela fazia isso Ai, porcaria Doeu, mano Ai, caralho Não, vou pular isso aqui, cara Na boa Na boa Eu abri aqui já o baú Que tava aqui Só que o que aconteceu? Começou a aparecer um monte de nego aqui, cara E foi foda Tá ligado? E é por aqui que eu tenho que ir? Eu não sei Tô preso Tem um corpo aqui, cara Será que é a Sam? Acho que não Vou pegar a minha 12 E... Cadê? Vamos apertar o Ah, legal É pra cá que eu tenho que ir É, tem que pegar A flecha Vamos lá Apertou Fuxou Ó, tem de flecha aqui, velho Apontou pra onde que ele nós tem aqui Beleza É nóis Vambora Vamos ver o que vai rolar Pronto A gente tá indo lá pro Sam Vamos ver se... Pra Sam, né É porque é mulherzinha Mulherzinha, mulherzinha Olha, tem de símbolo aqui Os caras cheio das bate-cavernas aqui, mano Muito foda Ai, não Não faz isso não Achei que tinha item aqui Recarreguei Ai, 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 ai Nossa Juro que eu não vi isso aqui, cara Ainda bem que a Lara, ela se move no ar Senão tava lascado Vamos pegar aqui de novo Beleza Olha, acho que eu já posso fazer duas... Duas upgrades aqui Na minha escopeta, cara Vamos descer Beleza Rola aí pra nós, lá Rola Rola Isso Por isso que é bom Rolar é bom E o que temos aqui Poços das lágrimas Bom, acabei de chegar então aqui num... Num... O que a gente diz? Eu acho que era um puzzlezinho Eu nem sei se é puzzle, tá? Mas deixa eu pensar aqui Cara, deixa eu ver quanto tempo Não, acho que não vai dar tempo de fazer esse puzzle não, cara Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver É, é um puzzle Não vai dar tempo de fazer esse puzzle, galera Então eu vou fazer no próximo vídeo E obrigado a você que assistiu até aqui E já deixou seu like favorito Pra ajudar na divulgação, na avaliação Da nossa série Clayton Batlada Em Tomb Raider Ok Obrigado de verdade Aqui eu já posso fazer um outro... Ai, cara É que meia Como é que é? É isso Obrigado É... Já falei isso várias vezes Só porque que todas as vezes no final de vídeos do Tomb Raider Eu fico totalmente confuso Não sei o que eu falo, né? Então tá E, cara Deixa no comentário então O que você achou desse vídeo Claro Sim, óbvio Mas também coloque mulheres Qual é o remédio de cólica? Vamos passar pra nossa bem querida Batlada Tá vendo? E os marmanjões aí Se você tem mãe Com certeza que a maioria vai ter Ou pelo menos uma avó Uma tia Ou a namorada Pergunta pra ela agora Se você não sabe O nome de um remédio para cólica E deixa no comentário, beleza? Então eu vou nessa Um grande abraço pra vocês Fale de mim pra seus amigos Porque I'm a fucking partner E você pode deixar também Seu comentário No meu Twitter No meu Facebook Estão na descrição Então fica na paz E fui! Eu não faço a menor ideia Que eu faço Eu não faço a menor ideia E você não faço a menor ideia E você vai olhar Porque todos oshréns Todo bem E você não faz E você vai ganhar Um cheiro E eu sei 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto